Bia, eu pergunto pra você, o que você faria se você estivesse diante de um tanque com mais de um milhão e meio de litros de água e lotado, repleto de peixes interessantes? Nossa, Alci, não sei, essa sensação de a gente só olhar pelo telão é impressionante, imagina a sensação de a gente estar ao vivo lá, né? Pois é, e esse bioparque é considerado o maior do mundo e uma referência para a preservação de espécies para o futuro do nosso agronegócio. O bioparque Pantanal fica em Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, e lá estão as maiores riquezas das águas doces do mundo. Esses ônibus trouxeram crianças de escolas públicas e particulares, e antes de entrar no bioparque do Pantanal, bate aquela ansiedade para saber o que tem lá dentro. Eu tô curioso porque eu faço dinossauros e sinto peixes, essas coisas. Você acha que vai ter dinossauro? Não, fósseis. Eu acho que eu vou aprender muito mais sobre o que tem debaixo d'água. Entrada liberada. E logo as crianças dão de cara com um tanque enorme com vários peixes. Depois passam por uma espécie de mini túnel, com projeções maravilhosas na parede. E entram no museu itinerante, que sempre tem uma exposição diferente. A bola da vez são fósseis pré-históricos, como esta preguiça gigante, que viveu há 3.500 anos antes de Cristo. Depois os alunos passeiam por 31 aquários. 220 espécies de animais de água doce dos cinco continentes do mundo. Haja adrenalina! Este aqui é o maior aquário do Bioparque, com cerca de um milhão e meio de litros de água. A estrutura do aquário é em acrílico, porque o vidro não conseguiria atingir esta forma. E aqui tem espécies de todos os cantos do Brasil. O pintado até desfilou pra gente. E olha só esta raia que linda! Tem pacu, piranha e jacaré também. A sucuri de 3 metros estava meio escondida e causou sensações diferentes. Achei massa. Por quê? Porque é enorme e é bonito. Senti medo. Porque é 3 metros, eu tenho medo de cobra também. Para fazer a manutenção dos aquários, são vários profissionais. A gente deu sorte de estar em um dia em que eles estão fazendo manutenção também. Olha lá o mergulhador, fazendo a limpeza daquela planta. O bioparque do Pantanal é o maior aquário de água doce do mundo. São quase 20 mil metros de construção. O bioparque foi inaugurado no mês de abril, após 11 anos do início da construção. A proposta do bioparque vai muito além dessa questão de ser um espaço de contemplação, apenas de lazer, onde as pessoas vão vir aqui para poder contemplar tanques de exposição. A proposta dele até foi um dos motivos de mudar o nome de aquário do Pantanal para bioparque Pantanal. Essa mudança de conceito, ela vai muito, está muito atrelada à questão da educação ambiental, da pesquisa científica e da conservação, sustentabilidade. O bioparque fica na capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e tem uma ligação intensa com o agronegócio. É como se a população pudesse ter a oportunidade de conhecer os ecossistemas naturais. Está ligado diretamente à preservação dos rios, que nós vamos ter mais água disponível, por exemplo, tanto da própria captação de água para irrigação, para outros tipos de uso, porque a gente conscientiza as pessoas, a gente consegue conservar quando a gente conhece. O bioparque do Pantanal também tem um laboratório de pesquisa para alunos da educação básica. O Tiago é biólogo aqui do bioparque e vai falar para a gente qual a importância desse laboratório. Tiago? Isso. A proposta é que os estudantes ampliem a visitação deles. Eles vão conseguir desenvolver temáticas que eles viram ali embaixo e conseguem desenvolver essas pesquisas aqui. Então, é um trabalho que eles começam na escola, dão continuidade durante a visitação e podem ampliar aqui também dentro desses laboratórios, pesquisando sobre a fauna, sobre a flora, sobre o bioma do Pantanal também. E o que isso ajuda para o agronegócio de Matrosto do Sul? Aqui eles conseguem aprimorar esses conhecimentos e com certeza depois eles vão conseguir propor soluções para várias temáticas que a gente tem hoje no âmbito da sociedade, inclusive do agro. Ou seja, eles são pessoas que vão garantir o futuro do agronegócio? Com certeza. Vão estar contribuindo, pesquisando, ampliando e logo em seguida também entrando em universidades, entrando em institutos de pesquisa, também como em outros campos da sociedade, contribuindo inclusive com o agro. Este ano as visitas serão de graça e sempre guiadas por um especialista, que explica a importância da preservação de espécies em extinção. Nós temos que entender que o desenvolvimento e a captura desses indivíduos na natureza, ela não pode ser sem controle. Você mantendo esses animais, você consegue mostrar como esse animal é no ambiente natural. A criançada já entendeu o recado. A gente tem que cuidar da vida maria e não matar a natureza. Preservar a fauna, a flora e entender que a água é um recurso de ouro para o agronegócio e para a manutenção da vida. Nós estamos diretamente conectados ao meio ambiente, vivendo diretamente nas cidades. A nossa vida é baseada na água e se a gente conseguir manter essa água dentro de um equilíbrio sustentável, nós seremos diretamente beneficiados. Porque se a gente não cuidar, essas espécies vão morrer e vão causar muitos danos na água. A sensação que fica é de um aprendizado enorme para as crianças e crianças. Para toda a família, aliás, também quero conhecer, hein, Alci? Bia, só que tem um detalhe. Para você que está em casa, fique atento, tá? Porque existe um calendário de agendamento e que você pode consultar, inclusive, este calendário pela internet. O endereço que está aparecendo aqui é justamente onde você pode fazer a sua reserva. Legal! Então, se você pretende visitar Campo Grande nas férias, fica a dica para descobrir muito mais se divertindo em um aquário impressionante como é o Bioparque Pantanal.